Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeleu e a Noiva. Antes de começar, eu sempre agradeço as pessoas que sempre fazem doações para este sujeito que vos fala e vocês ajudam, incentivando para a gravação de novos vídeos, quando vocês contribuem, justamente tentando profissionalizar este vlog. Eu gostaria de comentar a respeito da Copa do Mundo e, em particular, a onda de lacração que nós estamos vendo, tanto da esquerda como da direita, quando envolve a seleção brasileira. Um aspecto que me chamou a atenção é como o discurso da direita e da esquerda se parecem, porque elas tendem a politizar praticamente tudo. Nada está fora da visão da política. A política praticamente é o centro, é o ar que eles respiram e não existe outra esfera que eles possam, de fato, conjecturar, senão a política. Eu confesso que eu não sou um homem fissurado por futebol, muito pelo contrário, eu sou bastante indiferente. Mas quando toca no âmbito da seleção brasileira, aí a coisa é um pouco diferente. E eu digo isso porque eu tive grandes experiências, experiências inesquecíveis, envolvendo as inúmeras Copas do Mundo pelos quais o Brasil participou. E eu penso que, dentre tantas carências de qualidades que os brasileiros têm, diga-se de passagem, talvez uma das poucas questões de que nós podemos nos orgulhar é a nossa fama do futebol. Alguém pode dizer, bom, mas o futebol é uma coisa bastante lúdica, aparentemente inexpressiva, superficial, pode refletir, talvez, o nosso caráter um tanto sensual, um tanto supérfluo, por assim dizer, ou então um certo caráter alienante. Eu, particularmente, não vejo dessa forma. Eu penso que, como o Brasil tem tanta coisa a se envergonhar, pelo menos há algo que ele pode se orgulhar, ou seja, de que o Brasil tem a primazia no futebol. E o futebol talvez seja um dos esportes mais universais que existem. Então, a seleção brasileira tem esse aspecto de reverência, não somente no Brasil, como também no mundo. E talvez é um ponto pelo qual o brasileiro médio tem de se orgulhar. E isso sem prejuízo do fato de que a Copa do Mundo, para nós, tem um aspecto agregador, um aspecto em que as famílias se reúnem para torcer pela seleção brasileira. Mas existe também uma outra vantagem, ainda que acidental, do fato de que nós estamos numa Copa do Mundo de 2022. Pelo menos você pode usar a camisa da seleção brasileira sem ser confundido com o estupro do bolsonarista. Mas já tocando em bolsonarismo, o que me chamou a atenção, de fato, é que agora a direita está lacrando contra a Copa do Mundo e até mesmo contra a seleção brasileira. E o mais interessante é que eles se utilizam de discursos que são muito parecidos com os discursos da esquerda de outrora. Quantas vezes você não deve ter visto um esquerdista falar que a paixão do brasileiro pelo futebol, e em particular pela seleção, era algo alienante, porque esquecia a política, porque esquecia alguns aspectos que, pelo menos na visão de um esquerdista, eram mais importantes, etc. Claro, o esquerdista, quando ele via a seleção de Cuba, da União Soviética, ele só faltava molhar nas calcinhas. Isso nos anos 80. Eu me lembro muito bem disso. Agora, quando era o Brasil, era para botar o Brasil lá embaixo. E agora a direita também está mostrando o seu lado antipatriótico. Ou melhor, é o patriotismo seletivo. É o patriotismo fanático pelo Bolsonaro. Aí alguns idiotas começaram a afirmar que, não, nós temos que ficar nos quartéis, nós temos que esperar a posição das forças armadas, agora não é tempo para a Copa do Mundo, mas sim para a política, não sei o quê, nós temos que persistir. Essa ou essa é forças armadas. Aí os bestalhões, os tiozões, as tiozonas do Zap, perdendo seu precioso tempo debaixo de chuva e de sol, fazendo suas necessidades fisiológicas nos banheiros químicos, etc., vivendo e comendo o pão que o diabo amassou numa loucura e numa situação completamente caricatural. Mas, malgrado essa loucura direitista, no entanto, quem é que estava lá no Catar? O senhor Eduardo Bolsonaro lá se divertindo enquanto aquelas pessoas que aparentemente admiram o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o seguem, estão penando aí como palhaços sendo manipulados pela indústria de desinformação bolsonarista. E aqui nós vemos um paradigma do como a alta cúpula do bolsonarismo, que começa pelo ex-presidente da República, envolve a sua família e os correligionários, eis aí a forma como eles tratam o povo, como gado, como, assim, pior do que fezes. É ridículo. Quer dizer, muitas pessoas aí estão fazendo um papelão enquanto o filho do presidente da República está lá do ex-presidente da República está lá vendo a Copa do Mundo. Quer dizer, o único que tem o direito de se alienar do Eduardo Bolsonaro. E o pior de tudo, eu não sei o que foi mais bizarro. Foi o fato do Eduardo Bolsonaro estar no Catar vendo a Copa do Mundo ou foi a justificativa rala para ele estar lá. aí ele mostrou um bando de pendrives lá, a gente não sabe lá qual é o tipo de conteúdo, pode ser música sertaneja, sei lá, filmes pornô, sei lá, pode ser qualquer coisa aquilo ali. Aí o cara fez um teatrinho dizendo que ele estava no Catar, não era para assistir o Jogo da Seleção, mas sim para denunciar a fraude eleitoral no Brasil através daquelas merdinhas de pendrive. Quer dizer, o cara saiu do Catar só para isso? Não, mas olha, nós vamos apelar a FIFA. Acho que tem mais países na FIFA do que na ONU. Aí eu pergunto, o que a Federação de Futebol vai fazer pelo Brasil e pelas eleições brasileiras? Já estou sabendo. Mas é aquela história, bolsonarista médio que consome porcaria em celular e WhatsApp acredita em qualquer coisa quantas vezes eu me cansei de ver bolsonarista falando as piores bizarrices ou então engolindo as piores inverdades políticas, enfim. Inclusive, gente citando o artigo 142 da Constituição Federal e a gente fica perplexo porque eu tenho uma formação jurídica e o artigo 142 da Constituição nunca dá carta branca para o exército brasileiro dar um golpe de Estado. Ou seja, eles adulteram o sentido da Constituição para justificar a subversão da própria Constituição. O outro aspecto, isso eu vi de um sujeito que provavelmente consome essas porcarias, afirmando que o tribunal militar é o tribunal máximo do país. Isso o que? Tribunal militar? E eu pensava que era o STF, mas tudo bem. Os caras acreditam realmente que um tribunal militar pode julgar um civil, pode julgar todo mundo. Esse pessoal não quer somente uma ditadura e um golpe de Estado, mas eles querem o próprio apocalipse. Tem que ter um juízo final para todo mundo, tem que ter um tribunal de exceção e nós sabemos que a Constituição expressamente proíbe os tribunais de exceção. só pode haver tribunais reconhecidos pela própria Constituição. Esse tribunal militar ou dito militar que muitos desses bolsões que nunca leram a Constituição Federal repetem, não está parado pela Constituição porque ele não é superior ao STF, ele não tem nem mesmo o papel, nem mesmo a competência para julgar outras instâncias de tribunais e mesmo de tribunais superiores. É um delírio completo. mas pior do que o delírio é que, na verdade, uma das questões que me tocam à vista quando nós percebemos por que o Lula venceu as eleições e, num belo dia, eu comecei a pensar naquela obra do George Orwell, A Revolução dos Bichos, ou então, em inglês, Animal Farm, A Fazenda de Animais, em que os animais se rebelam contra os opressores seres humanos e, dentro dessa rebelião, os animais tomam conta da fazenda e quem lidera e quem chefia o novo governo dos animais são os porcos. E os porcos começam a oprimir os animais e esses porcos se tornam cada vez mais humanos, como os humanos opressores de outrora. eu acho que essa parábola poderia explicar muito bem o bolsonarismo, porque os humanos seriam os petistas, eles foram expulsos da fazenda, pelo menos momentaneamente, e os porcos começaram a se parecer como humanos e como petistas, que é o caso do bolsonarismo. Em muitos aspectos, o bolsonarismo começa a se assemelhar tanto ao PT e de uma forma tão bizarra que tem muita gente que vota no PT não vendo a menor diferença com os bolsonaristas. E isso é o mais divertido de tudo. E vejam que esse discurso da lacração, ou seja, de bolsonarista torcendo contra a seleção brasileira, amaldiçoando quem está no futebol, vendo uma partida, enquanto eles fecham os olhos para o Bananinha lá que está no Catar, cagando, andando e soltando uma mentirinha conveniente, e esse pessoal acredita, esse pessoal engole mesmo, aí se revela a contradição, que na verdade não é patriotismo, e que o bolsonarista não é capaz de ser nem patriota de seleção brasileira, que seria, digamos assim, a mais básica manifestação de patriotismo, digo a básica porque é a mais inferior de todos, porque existem, evidentemente, demonstrações de patriotismo muito mais significativas do que torcer pela seleção brasileira. E, no entanto, esse pessoal está, sei lá, como aquele personagem, o Linus do desenho do Snoop, esperando a grande abóbora. E eu penso que a plantação da grande abóbora é o quartel do exército brasileiro. Enquanto todo mundo está se divertindo na seleção brasileira tal como no desenho as crianças na festa de Halloween estão pegando doces, batendo nas casas, o Linus, ou seja, o bolsonarista, está lá esperando a grande abóbora sair e dando os presentes, ou então dando o golpe de estado tão sonhado e que não vai sair. Mas, em suma, o que nós podemos deduzir? Nós estamos vivendo uma loucura coletiva, evidentemente, e podemos ir mais além. É uma coisa que beira, eu não sei nem se a palavra caricatura seria apropriada para isso, porque eu já vi pessoas extremamente inteligentes defendendo essas manifestações e elas não têm a menor razão de ser. Nem a fraude eleitoral pode ser alegada. Vejam agora a tentativa do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto entrando com uma ação querendo impugnar algumas urnas eletrônicas no segundo turno. E aqui foi revelador do quanto o TSE desmascarou os bolsonaristas e, em particular, o próprio ex-presidente da República. Eles mandaram essa petição e o senhor Alexandre de Moraes que pode ser acusado de muita coisa mas de bobo ele não tem nada estabeleceu um prazo para que o Partido Liberal o Valdemar da Costa Neto e o próprio Bolsonaro enfim, claro que é o que envolve o nome deles apresentassem um relatório mostrando também as votações do primeiro turno e nós recordemos que o Bolsonaro alardeava e sempre alardeia que ele foi roubado em todas as instâncias mesmo ganhando em 2018 ele alegava que houve fraude e ele ganhou as eleições e agora ele dizia mesmo que no primeiro turno ele tinha ganho as eleições mas as eleições foram fraudadas e Alexandre de Moraes com a malícia que foi peculiar colocou o Bolsonaro numa situação muito embaraçosa porque Bolsonaro está lardeando apenas a fraude eleitoral do segundo turno ora se as urnas no segundo turno foram fraudadas então pela lógica também as urnas do primeiro turno foram fraudadas evidentemente que Bolsonaro ficou numa situação muito ruim porque se ele reiterasse a invalidação das urnas do primeiro turno ele poderia prejudicar toda a bancada seja no senado seja na câmara dos deputados seja os governos dos estados que ele conseguiu eleger imaginem por exemplo ele fazendo isso ele ia se dispor com a bancada do partido liberal inteira ele ia se dispor com governadores como Tarcísio que foram eleitos no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil não só Tarcísio o Zema e muitos outros ou seja ele ia subverter o sistema eleitoral inteiro e com grandes chances de ter prejuízo por conta dessa manobra claro que Bolsonaro deu uma de João sem braço e acabou ganhando o 22 ou seja uma multa de 22 milhões de reais contra o PL e se existe alguma coisa que sensibiliza a classe política brasileira é o bolso e foi assim cômica a situação é só realmente uma pessoa cega para ainda acreditar que houve fraude eleitoral depois dessa situação embaraçosa ou seja que mostra que na verdade quem está fraudando a realidade são os bolsonaristas que não há nenhuma evidência de fraude eleitoral e se na verdade se está declarando que houve fraude eleitoral talvez aí sim nós podemos dizer a fraude está em quem está alegando a fraude eleitoral porque não consegue provar o que afirma fica sempre nessas conjecturas olha não deram sei lá a senha de tal coisa não deram o código fonte não deram isso aquilo fica nesse jogo nesse círculo vicioso sem fim para ficar retroalimentando uma militância para ficar retroalimentando o que eles adoram citar narrativas narrativas é narrativa para lá é narrativa para cá quem vive de narrativa é um mentiroso nós não podemos viver de versões nós temos que viver dos fatos e os fatos mostram porque Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto não exigiram a anulação das edições do primeiro turno porque não estão dizendo que está sendo fraudado porque no fundo não foi fraudado ou melhor fraudaram as eleições quando o Bolsonaro com seu nome conseguiu eleger vários membros do PL governadores senadores evidentemente que não então cada vez mais está se configurando um circo como também o fato de que aquelas chefias do bolsonarismo estão cagando andando para esse pessoal que está passando vexame na frente dos quartéis e agora eles mudaram de discussão nós não estamos pelo Bolsonaro nós estamos pelo Brasil oh meu Deus do céu isso é pior do que dor de corno sabe é aquela coisa do cara que viu uma cena na babesca da esposa lá numa situação um tanto embaraçosa com o amante e o corno não quer ver o problema aí a mulher inventa as piores desculpas as desculpas mais esfarrapadas é a desculpa do Eduardo Bananinha lá no Catar como inúmeras outras desculpas então a situação está cada vez mais caricatural para a direita brasileira mas aqui voltamos à seleção e voltamos também que esse tipo de politização da vida social e até mesmo da seleção brasileira também vemos na esquerda vídeo o fato de que Neymar declaradamente afirmou ser eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro e infelizmente o nosso atacante está um pouco avariado nas pernas teve um murchaço na perna e o pessoal catimba demais o pobre do Neymar e aí quer dizer tanto a direita como a esquerda torcem contra a seleção brasileira e por que por política e só por política e onde a política no meio desse povo você pode ter certeza é cheiro de enxofre e patifaria e o que que nós podemos falar da seleção eu acho que é uma das poucas questões que nós podemos orgulhar e olha que evidentemente a seleção brasileira de hoje é sombra daquilo que foi a seleção brasileira de outrora de 30 40 50 anos atrás mas por ver das dúvidas eu não vejo nenhum problema do povo gostar da seleção brasileira acho mais eu acho inclusive que é uma situação em que podemos nos reunir com amigos nós podemos nos divertir enfim só mesmo o bolsonarista doido lá no muro das lamentações dos quartéis ou o petista do Lula livre pra criarem tanta intriga por conta de partidas de futebol então meus amigos um grande abraço tchau